Música O projeto Acelere-se para a Rede Mais é um projeto de muita satisfação, muito orgulho também. Vem empreendedores talentosos, comprometidos, com negócios que tem alto potencial. A gente queria mesmo extrair absolutamente tudo que o programa tinha a nos dar. Então a gente entendeu isso como uma oportunidade única. O nível de conteúdo foi excelente, a qualidade eram pessoas que realmente sabiam o que estavam falando. E ajudou a gente a amadurecer bem, ajudou a equipe a validar melhor, a testar melhor algumas metodologias que aprendemos. O ganho de conhecimento, o aprendizado todo que nós tivemos durante esses três meses, isso vai ficar a vida toda. Música Eu já participei de outros programas de aceleração antes, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E eu acho que o programa Acelere-se mais não deve nada ao que está sendo feito no mundo afora. Música Eu acho que Salvador ganha com essa capacidade de inovar, de pensar, de propor, com o empreendedorismo que está cada vez mais crescente na nossa cidade. De saldo positivo é a troca, né? Que eles tiveram a oportunidade de ter, não só com os mentores e com os facilitadores nas capacitações, mas entre eles mesmos. A gente já esperava uma boa qualidade do programa, a gente já esperava um bom conteúdo, um bom nível de mentores. Mas a gente não esperava que essa troca entre as startups já seja tão boa como foi. Acabou criando, inclusive, um ambiente, um clima muito legal, assim, até de amizade mesmo, de sair, de participar de alguns happy hours, né? Tudo isso foi muito bom também. Música A gente fica muito feliz com a parceria com o Jornal Correio, que tem esse DNA de provocar, de inspirar, de ajudar. Foi uma parceria muito feliz para a criação do Acelere-se, nesse processo do Agenda Bahia. E na temática do Humanice, a gente consegue conectar essas novas tecnologias, novos processos, novas formas de fazer negócio. Música Para quem pretende entrar nesse mundo das startups, tenha a humildade de aprender. Busque o mercado, vá atrás, busque informação. Preciso muito foco, muito estudo, muita dedicação, muito suor, tem que ralar muito. E ouçam o seu sentimento para você tomar suas decisões, não só baseada nas informações que você recebe no dia a dia, mas no seu senso crítico, na sua alma. Trabalho com um bom time, buscando parcerias estratégicas para que você atire seus objetivos. Faça, faça e faça com coragem. Qualquer um consegue fazer, mas nem todos tentam fazer. E de galera, não adianta ir sozinho, tem que ir de galera. Para mudar o mundo tem que ser de galera. Faça, 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 faça Legenda Adriana Zanotto